Por o Otávio em vez do Corona, não sei, desculpem, por o Otávio em vez do Romário, não sei até que ponto é que foi uma boa ideia. Muito bem, anda Otávio, bem julgado, ahhh, chuta, ui, bem julgado o Zé Luís, que bem julgado, isso, Corona cruzou, ui, ai, 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 se este passo entra direito. Grande passo do Otávio, anda Dias, chuta, ui, ai, vem julgado, vamos, vamos, cruza o Otávio, uff, chuta, ui, chuta, ai, chuta, uau, como é que é possível, senhora, então, ele toca a bola, depois o contacto é, 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 é natural, Portanto, não há falta nenhuma, meu, sobre o Ailton, boa morte, o Riber toca na bola e, a seguir, toca no adversário, é vida. Para uns, quando toca na bola, é mais que suficiente, para outros, não basta só tocar na bola, tem que tocar na bola e, depois, desmaterializar-se para não tocar no adversário. Ah, o caralho. Ninguém entra de penalti, com o braço esticado, ninguém entra de rasteiro, com o braço esticado para trás, ele deixa o braço esticado no chão, mas se não sabe entrar de carrinho, não me importa, atenção, para mim podia ser sempre penalti, agora, estas para mim são dúbias, é uma realidade, eu não tenho a certeza. Boa lua, vamos, Alex Tellas, ao zero, siga. Cuidado que eu não sei se ela era um bate no peito. Há uma imagem aos 25, 10, 25, 12, que é dúbia. Ai, Jackson, podia-se estar no Porto. Muito bem, Otávio. Cruza. Oh, anda, calma. Jogado. Ai, nos postes. Ai. Bora, 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 Otávio, bora. Ui, chutem, chuta. Zé Luís, ai, que defesa. Que defesa do Ricardo. Ai, 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 ai. Tenho dúvidas, há uma imagem, há uma imagem que é muito difícil de perceber, sem braço, sem mão, no penalti. Ai, 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 marega. Bem jogado. Cruza. Jogado. Ah, golo. Zé dos golos. Já está. Vamos. Engraçado. Engraçado que quando vocês, se vocês forem a ver o lançamento do golo do Porto, o segundo, uns segundos antes do Otávio cruzar, vocês ouvem o Folha a dizer encosta, encosta, encosta. O gajo não encosta, o lateral esquerdo deles não encosta e o Otávio faz o que quer. Acabou a primeira parte. Caraca, a segunda parte começou a correr, manos. O intervalo passou mesmo rápido. Chuta. Ui, que sorte. Bem. Ui. Ah. Ui, grande passe. Ah. E quando entras em campo, eu dou a vida por ti. Por tu és a minha vida. Grande, marega. Muito bem no passe. Ai, 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 ai. Ele podia meter o Nakajima, dar os últimos 10, 15 minutos ao Nakajima, em minha opinião. Olha. Eu digo e. Ai, Jesus, que sorte. Porto baixa a intensidade lá nisto. Se não se põem a jeito, acabou. Eles vão lá uma segunda vez. Foda-se, empataram. Puta, que pariu. Pensei num ataque uma única vez. No primeiro ataque faz os golos. Foda-se. Já o ano passado, esta merda aconteceu com o Vitória. Estávamos a ganhar 2-0. E o Sérgio Conceição deu o jogo por ganho e fodeu-me. Não aconteceu só uma vez. Foda-se. Foda-se, Sérgio. E o Sérgio. Puta que pariu, meu. Por que é que tu dás os jogos como ganhos? Foda-se. Em 10 minutos fizeram o que o Porto fez em 80 ou 70. Foda-se, casia do caralho. A saber que precisa de ganhar, pá. Foda-se. Isto é merda de tirar a carne toda do assador. Que eu estou a ver se é vermelho. Oh pá, deixa isso dessas palhaçadas, mano. Deixa eu ter essas palhaçadas. Por amor de Deus. Olha, não te esqueças aí depois de dar o tempo que estás a perder com a merda do vídeo ao árbitro. Burro da merda, pá. Foda-se. Deixa eu ter essas merdas, pá. Foda-se. Dá penalti também, caralho. Dá penalti, filho da puta. O jogo está a 5 minutos parado. 6 minutos parado. 6 minutos. O gajo vai dar para aí 1 de compensação. É um filho da puta. Jogo injusto. 5 minutos. Este gajo está... O jogo está a 6 minutos parado. E entra a falta do Tails. E a decisão do vermelho, o jogo está a 6 minutos parado. Depois queixam-se que são maltratados e que são... E que são... E que são... E que são chamados de incompetentes. Podera, amigo. Podera. Foda-se, Danilo. Tu hoje não acertas uma, amigo. Não acertas uma, amigo. Foda-se. Que pariu. Vai polir a cabeça, caralho. Anda, Pepe. Vem jogar. Nossa. Pousa, pousa. Isso. Vem jogar. Vamos. Anda, caralho. Rápido. Rápido. Estão a puta de brincar com a válvula. Por quê? Caralho. Foda-se, mano. Caralho. Estão ali a brincar num triângulo no meio campo? Caralho. Estiquem no jogo, caralho. Foda-se. Olha para esta merda. Olha para esta merda. Passam por 5 ou por 6, caralho. Anda, Nakajima. Bem. Opa. Este Soares é tão mau. Foda-se. Este Soares é tão mau, mano. É tão mau. Puta que pariu. Gol. Gol. Gol, Marcano. Vamos. Que jogo de loucos, mano. Que final de loucos. E é que ainda por cima. E agora não venham para aí a dizer. Oh, marcou depois o tempo de compensação. O tempo de compensação deviam ter sido pelo menos 7 minutos, amigos. Pelo menos. Pelo menos 7. Pelo menos 7. Portanto. E só estou a contar com o lance do vermelho do Tales. Não estou a contar com substituições, com faltas e com paragens de jogo para dar amarelos e vervares e o caralho. Portanto, no mínimo 7 minutos. Não venham cá com merdas. Mas o Porto, o Porto a jogar assim, ou tem cuidadinho, ou então vai levar na peida, amigos. Ou então vai levar na peida. Enfim. Mas ganhamos. É isso que interessa. Malta, desculpem agora aqui o meu sellout time, manos. Temos aqui a parceria com um x-bet. Manos, vocês basta clicarem no link e já estão a ajudar. Se forem menores de 18 anos, não apostem, manos. Basta só clicarem no link. Cliquem e fechem que já estão a ajudar. As pessoas que quiserem apostar. Pá, manos. Vocês não um x-bet. Vocês podem apostar em tudo. E-sportes, futebol, handball, bilhar, handball, voleibol, basquetebol. Naquilo que vocês quiserem, manos. Têm diferentes métodos de pagamento. Têm diferentes métodos de depósito e de levantamento. Vocês podem apostar. Também têm casino online. Manos, têm tudo e mais alguma coisa. E a bet, a 1x-bet, é uma das mais rápidas a fazer a transferência para vocês, ok, manos? Faz favor, quem quiser ajudar, cliquem em força aí no link em baixo. Basta só clicar, ok? Isto vai estar em alguns vídeos, manos, porque foi o contrato que eu fiz com eles. E cliquem só no link aí em baixo que já vão estar a ajudar, ok, manos? Quem quiser registar-se, lembrem-se, tem que ser maiores de 18 anos. Quem puder. Quem não puder, não me interessa. Basta só ajudarem, ok? A clicar no link aí em baixo. Muito obrigado, malta. Fiquem bem.